Dicas para locação de carro, parte 3. Vem comigo! Salve, meus amigos! Tudo bem? Bem-vindo ao canal JT Carsco, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim trazer um assunto bem interessante para vocês. Na verdade, a continuação de um assunto que é a parte de locação de carro. Você dá umas dicas bem interessantes que realmente vão ajudar você. Vale lembrar que a parte 1 e a parte 2 já estão aqui no canal, inclusive a parte 1 é o vídeo mais visto. Então, vendo que realmente o pessoal se interessou bastante, mandou muitas perguntas, resolvi pegar essas perguntas e responder aqui para vocês em vídeo de forma mais completa possível. Então, fica com a gente até falar que vai ser bem interessante. Se você quiser acompanhar o número 1 e o 2, basta ver aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá! Primeiro, o que é necessário para eu alugar um carro? Quais os documentos? Bom, a princípio que você precisa praticamente de uma CNH que esteja válida, então a validade aí esteja de acordo, a maioria das locadoras pedem que você tenha pelo menos 21 anos, mas algumas acabam abrindo exceção e você consegue utilizar na carteira provisória. E outro documento muito importante é um cartão de crédito de sua titularidade, ou seja, no seu nome, e que esse cartão também tem que ter um limite para que consiga o calção aí acabe entrando nesse limite. Então, se você for pegar um carro popular, esse calção pode ser em torno de R$500, R$1.000, então você tem que ter sim esse limite no cartão de crédito. Algumas exceções, algumas locadoras não obrigam, fazem uma certa análise de crédito, mas na sua grande maioria sim, elas exigem cartão de crédito, que vai ajudar muito aí até a reduzir a burocracia para você. Então, basicamente, CNH cartão de crédito, você já vai conseguir aí sair com o seu carro novo aí da locadora. Pergunta número 2. Política de combustível. Como funciona, Gabriel? Pega um tanque cheio? Tanque mais ou menos? Bom, vale lembrar que a gente está comentando aqui de locadoras que você aluga por diária, como locadora, como movida, localiza, unidas, e não locadoras por aplicativo que funcionam de forma diferente. Bom, as locadoras convencionais, elas te entregam um carro com tanque cheio, e você tem que entregar com tanque cheio também. E algo que eu te alerto, entregue realmente com tanque cheio, porque se não fizer, vai ser cobrado isso na entrega. E o valor cobrado por litro é muito superior ao valor que é cobrado aí no poço de combustível. Então, se atente a isso, porque realmente é muito caro, não vale a pena você deixar para eles abastecerem para você. Algumas locadoras, praticamente todas aí, elas têm, às vezes, algum plano, em algumas épocas aí, de você entregar o carro vazio, praticamente vazio, né? na reserva, e aí eles te dão um valor ali, bom, você já contrata um tanque cheio. Normalmente, esse tanque cheio, sim, é um pouco mais barato aí do que se você colocar num poço de combustível. Então, acaba compensando. Então, tem algumas épocas do ano que algumas locadoras, sim, fazem esse tipo aí de promoção, que acaba ajudando bastante. Legal, Gabriel, mas eu tenho um carro elétrico, aluguei um elétrico, tem que entregar ele recarregado 100%? Bom, atualmente elas não exigem isso, porque seria até impossível. Você sair com o carro, ele já começa a contar, já começa a baixar a bateria. Vale lembrar que, nos carros a combustão, ele marca que está 100%, mas a gente sabe que nem sempre está 100%. Você roda, 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 ele demora um pouco para baixar. Então, aí é possível você entregar ele marcando ali no máximo. Já um elétrico, não. O que eles podem é que você tenha um bom senso, que você deixe uma carga suficiente em torno dos 30%, para que, realmente, pelo menos, a pessoa consiga manipular o carro ali e tal, e não tenha problemas. Mas, eles entregam, na grande maioria das vezes, praticamente 100%, exceto de uma vez, que foi por causa de um erro operacional, eles não entregaram com 100%. Mas, normalmente, as locadoras, sim, entregam com o carro elétrico recarregado em 100% e o tanque cheio. Então, fique sempre atentado, isso para você não ter gastos extras aí, imprevisíveis aí, que você, na verdade, não planejou. Dúvida número 3. É possível repegar o carro num local, retirar num local e devolver em outro, por exemplo, até outra cidade? Sim, é possível, mas elas cobram uma taxa, e essa taxa varia de locadora para locadora. Eles cobram o translado, quanto maior a distância, né? Normalmente, eles cobram por quilômetro, maior vai ser o valor que você vai gastar. Mas, sim, é possível. Eu sei que, para algumas regiões, às vezes, são distâncias próximas entre as lojas, e eu já vi alguns casos, e eles acabarem não cobrando aí esse deslocamento. Mas aí você precisa ver, cada locador adota um valor, cada locador adota uma política aí de devolução de retirada num local e devolução em outro. Tanto que isso daí já é contabilizado no próprio sistema, no próprio aplicativo, ou no próprio site, quando você cadastra, quando você vai reservar. Aí ele pergunta, então, local de retirada e local de entrega. E aí, provavelmente, ele já coloca o custo aí, dependendo aí de se você for pegar num lugar e retirar em outro. Quarta pergunta, quais são os tipos de pagamento disponíveis? Bom, a maioria das locadoras, na verdade, elas têm uma grande variedade de formas de pagamento. PIX, cartão de crédito, cartão de débito, algumas aceitam até dinheiro. Cheque que, na verdade, hoje em dia já não está muito em uso, então, realmente, é mais difícil. Mas, formas de pagamento é tranquilo. Mesmo que você não queira pagar no cartão de crédito, como eu falei, é importante você tê-lo para causa da questão do calção. Mas, na hora de pagar, não. Você pode usar o calção ali e depois você utiliza qualquer outra forma de pagamento aí da sua diária. Mas, todas praticamente aceitam cartão de crédito e débito, algumas PIX e algumas ainda também partem em dinheiro vivo. Quinta dúvida, o que eu devo fazer em casos de acidentes ou, por exemplo, problemas mecânicos com o carro? Primeiramente, se teve alguém que se machucou aí, você precisa, primeiramente, avisar as autoridades competentes para que essa pessoa seja resgatada e até a polícia mesmo para fazer os seus laudos, fazer a sua perícia, que é necessária. Caso não ocorra apenas danos materiais, aí sim você vai contactar a locadora e perguntar quais são os procedimentos. Normalmente, elas pedem para que, em primeiro lugar, você ligue para elas informando o problema. Já aconteceu comigo, já tive roubado. Que você ligue informando o que aconteceu, depois disso, que você faça o boletim de ocorrência e com esse boletim de ocorrência, você vai até a locadora onde você retirou o carro, entregue essas documentações e você pague a franquia aí que for necessária. Normalmente, esse é o procedimento. Mas, vale lembrar que é de locadora para locadora, isso sim pode variar. Então, fique atento com a locadora que você está alugando para ver quais são as informações necessárias caso ocorra, por exemplo, um sinistro ou uma pane mecânica. Pane mecânica é exatamente a mesma forma. Deu algum problema? Liga. Provavelmente, eles vão pedir para você ir até alguma outra loja mais próxima onde irão substituir esse carro para você por um equivalente, caso a loja tenha. Se a loja não tiver um veículo compatível, como, por exemplo, um elétrico, que nem todas as lojas têm, eles vão te dar um carro superior àquele que você alugou. Então, bem interessante essa dica aí. E fique esperado que isso não é algo tão raro de acontecer, não. Afinal, estamos todos correndo riscos de batida, de roubo e também panes mecânicos. É verdade, pessoal? Bom, pessoal, obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Participe com a gente também do projeto GT Avalia se você está afim de comprar um carro usado e também de comprar um carro problemático. Nesse projeto, te ensino de forma objetiva e resumida como você avaliar pintura, estrutura, parte mecânica para que você não caia em problemas aí na hora de comprar o seu carro. Mas, caso mesmo assim você tenha medo e queira contratar alguém para fazer a sua avaliação, entre em contato com a gente no gtcarschool.com Faça a avaliação para você e também eu busco o carro aí que você esteja necessitando ou interessado também em comprar. Bom, pessoal, acompanha a gente nas redes sociais também no GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e também TikTok. Obrigado, pessoal, novamente está com a gente até aqui. Compartilhe, comenta, que isso nos ajuda bastante. Tamo junto, eletrificação e na combustão. Valeu!